Hora da notícia! Vem com uma matéria fresquinha sobre o ator turco Jan Yaman, que é sucesso no mundo todo. De Taiwan ao Egito, não há ninguém que não tenha ouvido falar sobre o ator turco. Para ficar por dentro de detalhes sobre essa matéria que saiu no dia de hoje, uma revista digital, gruda comigo nesse vídeo, do início até o final. Eu conto e mostro para você todos os detalhes. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like especial nesse vídeo e fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados, bora então ficar por dentro das últimas notícias. Vamos então a essa matéria que saiu numa revista italiana com o título Grande Sucesso de Jan Yaman, de Taiwan ao Egito. Não há ninguém que não tenha ouvido falar disso. Jan Yaman, que se estabeleceu na Itália e abriu uma nova página em sua carreira de ator. Continua somando sucesso ao seu sucesso. A nova série do famoso ator alcançou grande sucesso ao ser vendida para 40 países, já em sua primeira temporada. O famoso ator Jan Yaman apareceu pela última vez diante do público como o ator principal da série de TV O Senhor Errado, transmitida pela Fox. Depois que a série terminou cedo, o famoso ator deixou a Turquia e se estabeleceu na Itália e continuou sua carreira de onde parou. O famoso ator Jan Yaman, que recentemente apareceu diante das câmeras na segunda temporada de Viola Comemari, em que estrelou, conseguiu dar a conhecer seu nome ao mundo inteiro. Do Egito a Taiwan. Não há ninguém que não conheça Jan Yaman. Segundo as notícias da jornalista Birsten Autuntas, a primeira temporada da série em que Yaman fez o papel de Francesco Demir, trabalhando em um ritmo muito agitado, foi um grande sucesso. Viola Comemari foi vendida para 40 países em pouco tempo, quebrando um recorde em sua área. A série, estrelada por Jan Yaman, foi vendida para países como Grécia, Japão, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes, Unidos, Croácia, Índia, Polônia, República Tcheca, Romênia, Sérvia, Eslováquia, Espanha, Hungria e Taiwan. Por outro lado, Jan Yaman também está em negociação para seu novo projeto. Então é isso pessoal, nessa segundona, compartilho com vocês essa matéria que fala sobre o grande sucesso do ator turco no mundo todo. Obrigada pela presença de todos aqui no canal, um beijo grande e a gente se vê em breve com novas notícias e novidades. Fui!